Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Hoje eu vou conversar aqui com o Ralf Santos. Ele tem um canal de Youtube e hoje ele está aqui conosco que veio nos falar, contar um pouquinho que está nesse momento, durante essa semana, esses últimos 5, 6 e 6 dias, também mais uma vítima de fake news aqui em Itapes. E eu queria que você comentasse mais ou menos o que está acontecendo, como é que foi que ocorreu isso aí, desse fake news teu, está na tua página, como é que se procedeu isso aí? Me mandaram, um amigo meu me mandou uma mensagem falando que eu fui acusado de fake news. Ele mandou o print de uma pessoa que está falando mal de mim e começou a falar coisinhas inadequadas, né? E ele acabou me mandando um print falando que eu fiz coisas que não é, coisas dignas de ser falado aqui. Então, eu fui vítima de uma fake news e eu só não sei se está espalhado aí pelo Brasil, eu não sei, mas eu quero tentar descobrir quem foi que fez essa fake news, porque isso é uma coisa que é inadequada para quem é artista como nós sofrer esse tipo, porque é tipo de uma agressão. Mas a fake news é uma coisa que é muito ruim para você, para mim, para que eu queria muito que não acontecesse, mas eu sei que isso é uma coisa que sempre acontece, então fake news é uma coisa muito ruim e eu estou aqui para explicar o porquê disso. Como você tem um canal na internet também, você tem bastante pessoas que compartilham, você tem bastante amigos ali, como é que está sendo a reação deles, o pessoal está te perguntando se é verdade, se não é verdade, isso que estão postando, como é que está ocorrendo nas redes sociais? Olha, Ronaldo, eles estão me perguntando se isso é verdade, só que eu falo para eles que não é. Tem pessoas que acreditam muito em mim, então eles falam, não, se é fake news, a gente vai tentar te ajudar para que isso não venha a acontecer novamente. E eu fico mandando mensagem para as pessoas, as pessoas me perguntam, ah, você foi vítima realmente de fake news? Eu falo, não, porque isso é uma pessoa que tem inveja do meu sucesso, pode ser isso, ou pode ser que não, ou pode estar fazendo isso para tentar me destruir ou para tentar destruir o meu canal, o meu canal onde é que eu posto os meus vídeos. Então, isso é complicado e é meio constrangedor, fake news acontece com qualquer um, então, é bom que vocês, que são artistas, se previnam dessa fake news, porque é uma coisa que pode manchar a tua imagem. Só para a pessoa de casa entender, o que que tu posta na tua página, como é que é o teu canal? Eu posto conteúdos que eles pedem, conteúdos bíblicos, tutoriais de internet grátis, outros tutoriais para Android, smartphones, tudo que eles me pedem eu envio para eles, ou se eles querem que eu faça alguma imitação de algum artista, ou qualquer coisa eu sempre estou postando, entendeu?